Eita difusora, que mais aí? Deixa eu ver aqui Ó, descanso para o almoço, Sucata Nordeste Olha aí ó, os caras descansaram para o almoço e ligaram na TV Difusora Não tem como, não tem como Amanhã em câmera 4, 8 horas Eu vou acordar às 7h30 para me ver esse programa Que vai falar sobre os quilombolas de Alcântara, né? Vai ser uma reportagem linda Olha, ó o Sinks Assistencial aí Ontem eu estive lá no Sinks Assistencial conversando com meu amigo Paulo Bright Encontrei lá o nosso conselheiro Edmar Coutrin E muitos papos legais, né? E não esqueça que isso não é um plano, é um cartão Olha aí ó, com o Sinks Assistencial você tem Você dispôs de uma equipe qualificada e preparada para atender, consultar e cuidar de você da melhor forma Olha aí, tá vendo aí? Prático, rápido e sem burocracia Você solicite o seu que tá todo mundo aí Porque o Paulo Bright com toda a estrutura empresarial tem uma rede de hospitais para isso, viu? E vai crescendo a proporção que os associados vão aumentando, não é não? E o telefone você já viu aí 4009-3888 4009-3838, não é não? Tá aí o telefone, que legal Olha, um outro abraço que eu quero mandar para o nosso parceiro É o pessoal que tá ligado com... De onde é esse daí? De onde é? Zé Silvio, manda um beijo para meu nome, Alana e minha avó é Maria Alana e minha avó é Maria Bateu de cabeça para baixo, é? Então tá bom, vamos a Ebs Olha, o meu amigo Marcos, não é o meu amigo Marcos? Epa, gente, grande a terra aí da família Chaves, não é não? No fim do ano nós vamos estar, se Deus quiser aí Tendo uma energia solar legal, ligada aí na Semar, não é não? É, o empresário de uma divisão futuróloga Ele tem que expandir o seu negócio, o seu segmento, não é não? Mas a Ebs é consagrada, não é? No mundo, não é não? Porque os Fines de Saílum Eles têm certificação europeia e certificação americana, não é não? Várias lojas Tem em Santa Inês, tem em Balsas, em Imperatriz Aqui na Africanos, na Cuba do 90, em Fortaleza, não é não? E Santa Inês! Eu quero ver quem vem de Santa Inês Eu quero saber quem vem de Santa Inês com uma mensagem de um amigo, viu? Como é? Você tá usando pneus da Ebs aí? Deve estar usando, claro, vamos lá Boa tarde Zé Silvio, um feliz dia do amigo Um final de semana especial para todos nós, valeu Carlos Wagner Amigo é como um trevo de quatro folhas Quem acha um verdadeiro tem sorte Dia do amigo É, às vezes tem um amigo da onça, não tem? Em uma boate aqui na zona sul Olha aí, olha aí, olha Fernando Reluz que vai abrir a pega dos pais Canta, Fernando, olha Eita, Fernando da banda Reluz Hoje tá numa carreira só Mostra ele aí, ó Fernando Reluz Vai abrir a pega dos pais nove horas com aquela lua cheia linda lá no Iá Olha aí, ó Canta Vai, ó Eita, que você vai dançar muito Da vida noturna Da vida noturna Fernando Reluz Da vida feca dos pais, não é não? E, peraí, eu quero chamar mais uma vez Eu quero chamar, pode botar Eu quero chamar porque tá na hora de você pegar o seu convite Porque tem público limitado pra pega dos pais, viu? Fega dos pais de todas as óticas de início do Shopping 3 da Rua Grande do Iá de Clube Confira aí, vamos lá Vem aí, Festa dos Pais Sexta, dia 10 de agosto, a partir das 21 horas do Iá de Clube de São Luís O sertanejo da dupla Fernando e Franco Todo o romantismo de Fernando Reluz E o grupo Cantinho do Choro Com a participação especial da sofrência do cantor Márcio Guimarães Festa dos Pais É sexta, dia 10 de agosto, no Iá de Clube de São Luís Convites à venda nas óticas de início dos shoppings e da Rua Grande Olha, eu vim aqui, ó Zé Sombos, teus fãs Manda um abraço pra minha melhor amiga Vitória Eu amo muito minha irmãzinha E diz pro Marivan Pra ele parar de ser ciumento Beijo Hum, tem isso aí, negócio de ciúme Como é que é, meu amigo? Olha, atenção Mais um óculos vai sair da ótica de início Óculos de sol Você sabe como vai sair? Hein? Vocês não mandaram aí uma série de mensagens do dia do amigo? Continue mandando Antes do encerramento A produção vai sortear a melhor mensagem do dia do amigo Para ganhar um óculos da exótica de início, querão? Que tal? Legal Esse, o que time é esse, cara? Ela pode ser a seleção brasileira feminina, é não? Olha aí Brasil A mulherada toda ligada no Zé Cirilo Eita coisa boa